Meu amor Eu preciso te dizer uma coisa Não é boa, nem má É uma coisa É difícil de explicar É uma coisa Que acontece Comigo É que eu só sou gentilical Com meu refono Eu só sou gentilical Com meu refono Eu só sou gentilical Com meu refono Não duvide Que eu valorizo O que temos E tivemos É bonito Agora não peça Para eu Ser tão quieto De drama no mundo Já chega E que eu só sou gentilical Com meu refono Eu só sou gentilical Com meu refono Eu só sou gentilical Com meu refono Se quiser que eu minta Eu minto Se quiser que eu finja Eu finjo Se quiser que eu chore Eu choro Se quiser que eu sinta Me perdoe Eu só sou gentilical Com meu refono Eu só sou gentilical Com meu refono Eu só sou gentilical Com meu refono Eu só sou gentilical Eu só sou gentilical Obrigado.